Que tal apresentar um brigadeiro diferente para o seu cliente nessa Páscoa? Então, vem comigo assistir essa inspiração! E vamos começar aqui a nossa receita para esse brigadeiro incrível com um bolo super fofinho, tá? Esse daí é um bolo de cenoura e tem receita dele aqui no canal, tá? Então, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou fazer pequenos cortes. E depois de cortar aí o bolo em cubinhos, eu ainda corto ao meio porque esse bolo ficou muito grande, né? E aí, gente, eu gosto de umedecer a mão porque fica melhor para bolear junto com a massa depois, tá? E eu amasso bem esse bolinho de cenoura e aí ele vai ficar um pouquinho úmido, tá? E aí você consegue misturar junto com a massa do brigadeiro. Tá dando em torno de umas 7 gramas, né? E o restante eu coloco de massa até ela chegar a 22 gramas no total. E aí, juntando com o granulado, chega a umas 24 gramas. Olha, tem receita do bolo de cenoura aqui no canal e tem receita também do brigadeiro tradicional, tá? Só que eu faço 4 receitas de uma vez. Eu vou ver se eu trago um vídeo aqui fazendo apenas uma receita desse tradicional que faz tanto sucesso, tá, gente? Mas vocês podem fazer com qualquer chocolate que vocês costumam usar, né? Eu gosto de usar o 55% cacau, que eu sempre falo aqui, mas você pode usar o 50%, pode usar chocolatado, mas na minha opinião ele deve ficar, assim, muito doce, né, gente? Vocês podem bolear nesse granulado que eu tô utilizando, mas também pode usar raspas de chocolate, pode usar aquele blossom, tá bom? Usem a criatividade. Esses brigadeiros vai ser o que eu vou levar amanhã no centro pra poder vender lá. E eu vou fazer questão de gravar e mostrar aqui pra vocês como que foi as vendas, se o pessoal gostou, o que que eles acharam, tá bom? Então, fiquem aqui no canal que eu vou mostrar. E olha só a finalização desse brigadeiro, gente. Eu coloquei um pedacinho do bolo pra não confundir com o brigadeiro tradicional. E aí, quando o cliente morder, por dentro ele vai tá assim. Espero que tenha gostado desse vídeo e sucesso pra nós!